Tinha um cara fazendo a mureta do canteiro, tá ligado? Com tijolinho, tá um calor, meu irmão, um calor, devia estar uns 37, 38 graus lá, muito quente, muito quente, sinistro mesmo. E o cara suando pra caramba e tal. Não é volta redonda pra fazer esse calor, não? Faz, faz calorzão, mas ali, onde é o Vasco ali, nessa parte ali, essa é o Cristóvão, né, quente pra caramba. Então... O cara chegou e tal, sentou. Eu falei, e aí, conversa com todo mundo, como é que tá? E tá, pô, tá difícil, tem que sair daqui, fazer bico ali, tal, 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 basta estar atrasado. Eu acho que tinha uns cinco meses atrasado, cara, o salário do cara. Pô, o cara ganhava, na época ali, eram uns 600 reais, eu acho que era o salário mínimo na época, não lembro direito. Falei, o quê? Aí ele, é, cara, pô, tá difícil e tal. Não, vamos ajudar. Aí tava eu e alguns jogadores, ajudamos, né? Ele ali, pagar as contas, quanto que deu a conta de luz, conta de não sei o quê. E aqui dali me fez pensar, falei, pô, será que eu tô sendo egoísta, mano, né, de não ir pro Cruzeiro? Pô, dar uma verba pro clube pra, pelo menos, quitar o salário dos caras. Aí, então, aqui dali me abriu a minha mente um pouco e foi uma das paradas que me motivou a ir pro Cruzeiro e tal, pra ajudar também, ajudei também o clube. Mas o Vasco, eu não queria que você fosse, queria? Queria. Eles precisavam, eles precisavam. Precisavam, eles queriam, eles queriam. Tanto que a reunião foi no, o martelo, a batida do martelo, foi na preleção, pô. A gente ia jogar contra o Mesquita, eu acho que era o Mesquita. Aí a gente sentado, eu na reunião com o Paulo Tuori pra jogar, eles me tiraram da sala, continuaram a preleção, pra que eu não jogasse, com medo de acontecer alguma coisa. Falei, não, não, vou jogar, pelo menos meu último jogo. E ali eu falei, não, Alexandre, pode dar o aval lá que eu vou. E fui pro jogo. Então, até esse jogo aí, tu nem sabia que tu ia pro Cruzeiro? Não, a minha decisão. Não, não, a decisão foi assim, na minha casa, entendeu? Na minha casa. Eu sabia que ia, mas eles estavam ali, foi mais o final mesmo. De fazer o documento, assinar o contrato.